O Godzilla é um personagem formidável, mas tem uma coisa que pouca gente sabe sobre ele, que é como o Godzilla nasceu. E nesse vídeo aqui, eu vou te contar tudo e você vai descobrir toda a verdade escondida por trás da origem do Godzilla. Fala jovem herói, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui quem fala com você é o Jonathan Maia, e no vídeo de hoje, a gente vai esclarecer uma dúvida, que é a dúvida geral pra todo mundo ver o filme Godzilla vs Kong, que é como o Godzilla nasceu. Mas, pra você continuar nesse vídeo, você tem que ser inscrito no canal. A gente faz vídeo há quase 6 anos aqui no YouTube, e a gente tá com uma meta esse ano, de bater 60 mil inscritos. Então, por favor, se inscreve aqui embaixo, a gente tem vídeo todo dia sobre o nosso mundo nerd, e eu tenho certeza, cara, que se você gosta de Godzilla, você vai aprender muita coisa aqui, porque eu tô fazendo muito vídeo sobre Godzilla pra você. Dito isso, vamos começar falando sobre o que é o Godzilla. O Godzilla surge lá em 1954, no filme chamado Gojira. E olha, é importante antes de eu te explicar sobre a história, a origem do Godzilla, eu te explicar qual foi a inspiração do personagem. O Godzilla vai funcionar na mitologia japonesa, como se fosse um medo, um temor manifestado em uma forma de filme sobre as bombas nucleares. A gente tem que lembrar que lá no final da Segunda Guerra Mundial, aconteceu o ataque em Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos com bombas nucleares. E isso fez com que, em 1954, o Japão, mesmo tendo se reestruturado, ainda estivesse com muito medo por conta das armas nucleares estarem sendo desenvolvidas. É assim que surge em Gojira um predador superpoderoso afetado pela radiação. Nesse filme, é explicado que o Gojira é um monstro, um réptil pré-histórico, que de algum modo sofreu uma mutação por radiação de um teste nuclear, que seria conduzido por agentes dos Estados Unidos. É por isso que o Godzilla também é uma metáfora para os Estados Unidos, que sempre ataca e destrói o Japão. Mas esse réptil pré-histórico não era tão grande. Mas após ser bombardeado por radiação nuclear causada por uma bomba, ele acabou tendo seu corpo totalmente alterado, ganhando proporções gigantescas e se tornando ainda mais poderoso. E esse filme é até muito legal, mas ele termina com o Godzilla sendo derrotado com uma bomba de hidrogênio, mostrando que, ainda que o personagem fosse superpoderoso, ele ainda poderia ser derrotado. Agora a nossa história vai ficar mais louca, porque Godzilla vs Kenji Dora foi o próximo filme que trouxe a origem de como nasceu o Godzilla. E olha, esse filme é completamente incrível. Além de você ver o combate entre os três personagens, você descobre que, no passado, durante o final da Segunda Guerra Mundial, um grupo de militares japoneses foram simplesmente abrigados e protegidos por um dinossauro, chamado Godzilla-sauros. Tá, eu sei, agora você deve estar achando muito estranho, mas é, essa é a verdade. Existiu um réptil pré-histórico chamado Godzilla-sauros. De repente, aconteceu uma bomba nuclear, e o Godzilla-sauros foi completamente bombardeado com radiação nuclear, até se transformar no Godzilla que a gente conhece. Isso é o que a gente pensa, porque logo nesse filme, os militares acabaram desenvolvendo o dispositivo de viajar no tempo, e moveram o Godzilla-sauros para longe da bomba nuclear. E isso é incrível, porque o Godzilla jamais existiria, porque sem a bomba nuclear, ele não teria o seu código genético totalmente mutado, e assim, a gente jamais saberia como nasceu o Godzilla. Mas teve um problema. Quando eles voltaram para o presente, sem o Godzilla ali, o King Jidorah acabou conquistando e aterrorizando toda a humanidade, com seu superpoder. E olha, o King Jidorah não tem nenhuma pena, cara, ele destrói qualquer coisa que estiver pela frente. E até mesmo, o Godzilla pode ser derrotado por ele. E como o Godzilla é o único ser tão poderoso a ponto de fazer frente contra o King Jidorah, logo, foi necessário que os personagens voltassem no tempo e repetissem o evento para transformar o Godzilla-sauros agora no nosso Godzilla. Essa experiência é um pouco engraçada. Por agora ter sido transformado por uma explosão real, o Godzilla se torna mais poderoso do que ele jamais foi, e se torna a versão mais forte do personagem já vista nas telas. E a outra vez de como o Godzilla nasceu, eu nem gostaria de falar aqui, porque é completamente bizarra. Mas, depois de muito tempo, em 1998, Hollywood decidiu fazer um filme com o Godzilla. E decidiram explicar como que o Godzilla nasceu. E foi a forma mais bizarra que você pode imaginar. Simplesmente decidiram introduzir o Godzilla como que ele fosse uma iguana, que foi alterada por uma bomba nuclear. Sim, ele não era um dinossauro pré-histórico, ele não era nada, ele era somente uma iguana, que foi bombardeada com uma radiação nuclear e se transformou num monstro réptil gigante que anda por aí destruindo tudo. E esse filme é completamente bizarro. Nada dele parece que prestar. E a coisa mais estranha de todas é esse visual do Godzilla que parece que ele saiu diretamente de Jurassic Park. Esse filme é horrível, mas a gente esqueceria dele um tempo mais tarde, quando chegasse o filme Mothra, Godzilla, Nkinjurigora, Monsters All Attack. E uma coisa interessante desse filme é que ele se passa logo depois do filme Godzilla, de 1954. E ele, mesmo que tenham discussões sobre se ele é canônico ou não, a história se passa logo depois daqueles eventos. E aqui a gente descobre que o Godzilla realmente morreu com a bomba destruidora de oxigênio. Mas isso é algo espetacular, cara. Porque as almas das pessoas que morreram nas explosões nucleares entram dentro do corpo do Godzilla. E ali ele se transforma. Ele não é mais um monstro, mas sim uma mistura do mal encarnado, de várias almas reunidas com o propósito de destruição. E agora a gente vai falar do nosso último filme que mostrou como o Godzilla nasceu. Eu tô falando do filme Godzilla de 2014, que também vai voltar lá pra 1954, quando foi lançado o primeiro filme do Godzilla. E aqui a gente vai descobrir que não. A explosão causada pra tentar ali fazer uma bomba nuclear não foi com o intuito só de destruir uma área, mas sim com o intuito de atacar o Godzilla. As pessoas já sabiam que existia aquele réptil pré-histórico ancestral, e que a única forma de tentar destruir ele, e assim preservar a vida na Terra, era tentar atacá-lo com uma bomba nuclear. E essa de todas é a origem que eu mais gosto, mostrando como que o Godzilla nasceu. Porque faz um paralelo muito bom com o filme antigo, e ainda tenta ali fazer uma versão ali pra explicar os fatos antigos. Eu achei muito legal, essa é uma versão que eu gostei muito, e esse filme é bem legal. Até porque, esse filme tem algo que eu gosto muito, já que o Godzilla sai somente das suas profundezas, para enfrentar o Muto, um gigantesco monstro. Ele sai pra tentar enfrentar o Muto, pra derrotá-lo, e assim preservar a vida na Terra. E no monstroverso, acaba que o Godzilla acaba recebendo um outro significado, deixando de ser um monstro extremamente poderoso, pra se tornar um protetor da Terra. Bem jovem herói, esse foi o nosso vídeo de hoje, onde eu tentei te explicar um pouquinho sobre como nasceu o Godzilla. E olha, esse vídeo ficou muito legal, e eu tive um trabalho imenso de ver esses filmes antigos, pra tentar trazer esse material aqui pra você, em primeira mão, pra você responder essa dúvida, e descobrir como nasceu o Godzilla. Se você gosta de Godzilla, do nosso monstroverso de Kong, cara, se liga que tem vários vídeos aqui no canal sobre isso. E eu ainda vou fazer muito mais, porque vocês estão dando, olha, um alcance, um feedback gigante por essa série de vídeos, e por isso, eu vou trazer mais. Então se inscreve aqui embaixo do canal, pra você não perder nada, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um duplo H pra você, e eu escadapleste. Tchau.